Hello, plovo! Hoje não tem bob no vídeo E hoje é um vídeo diferente, quer dizer, ele vai dar as cara aqui, oi É um vídeo diferente, vocês estão acostumados, né? Fora do estúdio, vídeo de domingo geralmente é make ou comida Mas hoje eu vim bater um papo com vocês sobre um assunto que vocês me enchem de perguntas Desde que eu abri sobre isso lá no Instagram, que é o anticoncepcional Pra você que não acompanha e nunca ouviu Eu parei de tomar o anticoncepcional faz um ano, na verdade, se você tá aqui nesse vídeo é porque você viu o título, né? E eu não conhecia meu corpo até então, porque eu comecei a tomar com 15 anos Pra vocês entenderem um pouco, eu vou explicar o porquê que eu comecei a tomar, o porquê que eu parei E responder algumas dúvidas de vocês no Instagram, as mais recorrentes aqui sobre... Foram muitas, Deus do céu! Por que eu comecei a tomar? Eu comecei a tomar com 15 anos por conta de androginia, a gente pode dizer assim Tomava o Diane 35, que ele cuida de ovários policísticos, androginia, espinha, toda essa questão, né? Ele regula ali seus hormônios pra abaixar bastante a testosterona Porque o excesso de testosterona é elevado, assim, no corpo da mulher Que dá bastante espinha, pele oleosa, às vezes até bastante queda de cabelo E pelos em excesso E aí eu fiz vários exames na época, quando eu era adolescente, pra saber por que eu tinha tantos pelos, assim Eu era bem complexada, sabe? A gente fez vários exames Gente, eu não tenho muita memória, porque eu era adolescente Não descobrimos o que que era Não sei E aí ela resolveu passar um anticoncepcional Um anticoncepcional bem forte, né? E aí eu comecei a tomar, sem conhecimento nenhum e tudo mais Desde então, tomei por uns 14 anos da minha vida Por que que eu parei, gente? Porque eu estava com uma dor excessiva no meu seio esquerdo Então, no final de 2020, eu fui na gineco A gente fez os exames Pediu ultrassom, papapá E no ultrassom deu uma alteração, né? Que era um caroço bem grande aqui, embaixo da axila, entre o seio e a axila Que é um linfonodo aumentado Eles se chamam de linfonodo omegalia E deu B-RADS-4 Que é uma sigla muito usada entre os médicos radioterapeutas Que fala que faz exame Enfim, os médicos que fazem exames E os ginecos e mastos Pra eles saberem qual que é o nível de importância daquele caroço Se é alguma coisa boba Se é só pra você fazer acompanhamento Pra vocês terem noção, o B-RADS vai do 1 ao 5 Digamos que o 5 já é basicamente certeza que é algo maligno E o 4 Eu acho que pode ser alguma coisa Eu tenho que investigar E aí a pessoa faz o que? Saiu do exame? Fui lá no Google Colocar B-RADS-4 Eu senti que eu tava morta Eu já falei Meu Deus do céu Tchau, família Não, gente Sério Me deu uma dor de barriga na hora Assim, ó Se eu tivesse fralda Eu tinha feito cocô nas calças Na hora que eu pesquisei E a partir desse dia A minha vida virou de ponta cabeça Porque eu sou ansiosa Eu me autodiagnostico, né? E aí você pensa E aí eu tive que parar por conta disso O que ela falou pra mim? Gabi, para o anticoncepcional Dá umas duas semanas E aí depois você volta com o outro Quando eu parei A dor sumiu Eu falei É o anticoncepcional Fazia total sentido, gente Porque era sempre na época do anticoncepcional Quando eu dava pausa Ele parava a dor Enfim E aí beleza Parou a dor Aí eu tentei tomar esse novo Que ela falou pra eu tomar Não deu certo Porque a dor voltou Era uma dor insuportável Latente, constante Ficava assim, ó E era aguda, sabe? E era só no seio esquerdo E a gente sabe É normal quando a gente vai menstruar O seio ficar sensível Ficar dolorido Eu tive isso Tinha isso Tenho até hoje Mas era uma dor que tava ali Todos os dias Pra me lembrar Que, poxa Que tem alguma coisa errada comigo Eu falei Nem é pau Parei Daí eu tomei a decisão Não importa Não vou mais tomar Parei o anticoncepcional Nisso a gente fez Uma investigação geral Pra saber o que que era Esse linfonodomegalia Porque é um caroço De 4cm Gente, é gigante Eu sinto muito Ele aqui Nossa Incomoda Eu fui em alguns mastos Mastologista Na ginecologista Fui numa infectologista Ela me virou de cabeça pra baixo Pra tentar descobrir Fizemos muitos exames Gente Tipo não 77 exames de sangue A pessoa, né Uma senhora Contando aqui os exames Que fez E a gente não descobriu O que era Não dava nada Eu falei Gente, isso só é Do anticoncepcional E aí, beleza Nunca mais tomei Essa é a história O porquê que eu comecei E o porquê que eu parei Por conta dessa dor insuportável Que hoje estou livre Porém, o caroço ainda tá aqui Bom Vamos às dúvidas de vocês Que foram muitíssimas E eu vou pegar as mais frequentes Qual que é a maior dúvida? Gabi, a pele A pele ficou liosa? Tem espinha? Gente Quando a gente para De tomar o anticoncepcional É normal A nossa testosterona aumentar Porque o anticoncepcional Ele meio que Derruba ali Toda a testosterona Inclusive por isso Que a nossa libido Vai lá pro chão, viu? Quando você tem Os níveis Mais elevados de testosterona Ou volta ao normal Você vai ter uma oleosidade na pele Você vai ter uma quedinha de cabelo Você vai ter espinha Mas é É por um tempo Isso vai normalizar Gente Eu fiquei desesperada assim Eu tive muita queda de cabelo Muita queda Acho que se eu tivesse juntado Os cabelos que caíram Poderia ter feito uma peruca Eu tive muita espinha Principalmente nas costas Que é uma coisa que Me incomoda hoje Mas que Eu vou tratar A pele ficou oleosa Sim Se eu deitasse de costas Pro sol Dava pra fritar um ovo Nas minhas costas De tanto óleo E é normal Gente Regularizou Regularizou Vai por mim A minha pele voltou A ser o que era Um pouco melhora Eu acho que é Posso dizer Porque ela era muito seca Hoje ela é uma pele seca Mas sem aquela secura excessiva Que incomoda Que repuxa E a queda de cabelo E a queda de cabelo Normalizou Agora eu tô com um pouco De queda Até porque eu peguei Aquele vírus lá E gente Da queda de cabelo Enfim Então sim Você vai ter espinha Porque a sua testosterona Vai aumentar Vai regularizar E a testosterona Ela dá um pouco De pele oleosa Dá espinha Dá queda de cabelo É por isso que os homens Ficam calvos Né gente Testosterona demais A Oliveira falou Sentiu que aumentou A libido Depois que parou De tomar o anticoncepcional Gente Sim Acho que foi minha cunhada Que falou pra mim A Paulinha Não sei quem foi que falou Que o anticoncepcional Ela vem em algum lugar O anticoncepcional É como se colocasse O seu corpo em menopausa Ele vai derrubar Totalmente A sua testosterona Que é aquele hormônio Que dá Aquela vontade Né gente E é verdade Isso porque você Se sente mais cansada Você perde a libido Eu sinto que Até a lubrificação Fica prejudicada Lá embaixo Então sim Minha libido aumentou Inclusive Eu sei quando eu estou Pra ovular Que eu tô ali No meu período fértil Porque a libido Vai lá em cima Lá em cima assim ó Meu Deus Isso é uma loucura E é muito bom gente Eu não Poxa Eu não tinha isso Eu me sentia realmente assim Na menopausa Com anticoncepcional Eu não sabia Porque eu comecei A tomar com 15 anos Gabi Queria muito parar De parar com a pílula Mas tenho muitas dores Medos de descobrir doença Eu acho que isso aí É uma ansiedade Que tá dentro de você Porque vamos supor Eu não tô dizendo que você tem Mas vamos supor que você tem Alguma coisa Quanto mais tempo você demorar Pra ir no médico Pior vai ser né Então vamos se cuidar gente Pelo amor de Deus O anticoncepcional Você não pode usar o anticoncepcional Pra mascarar nada Inclusive nós mulheres Que tomamos anticoncepcional Eu não tomo Mas nós mulheres Temos que ir pelo menos De seis em seis meses Fazer um check-up Ir na ginecologista Pelo amor de Deus Não tem essa Não medo de descobrir doença A Cissa Isabela Perguntou qual anticoncepcional Eu tomava Era o de ano e 35 É um bem forte Se você pesquisar Tem vários relatos deles Gente é loucura Esse anticoncepcional hein A Mariana perguntou Se a minha menstruação Ficou regulada E por incrível que pareça Ela nunca desregulou De ficar um mês sem descer Ou sei lá Assim Não vou falar que ela ficou perfeita É claro que ela Tem meses que ela desce Um pouco antes Sabe Às vezes aquele período Não é de 30 dias É de 28 Ou de 24 Mas assim É tudo muito próximo Nada muito a mais O que mudou na minha menstruação Fluxo Nos primeiros dois dias Assim Meu Deus do céu Parece que eu tô tendo uma hemorragia É loucura Tanto que eu tava quase com anemia Tive que fazer reposição de ferro Porque tava descendo muito E eu só descobri isso Fazendo check-up tá E as cólicas aumentaram sim Mas é só naquele período Que o fluxo tá maior Que aquela descamação Do nosso ovário tá maior né E aí desce mais Mas gente São só nos dois primeiros dias Depois Minha menstruação com anticoncepcional Eu acho que era de uns quatro dias Era borrinho assim E agora é quatro, cinco dias Os dois primeiros Até o terceiro Mais intenso A Ju Santana Perguntou Quais os malefícios Notou Enquanto tomou anticoncepcional Enquanto você toma Por exemplo Eu cresci tomando anticoncepcional Então eu não conhecia O meu corpo sem Pra mim era normal Ser Apática Sem vontade De fazer nada Eu sentia muito sono Gente Eu só fui descobrir isso Quando eu parei tá Eu tinha umas dores Nas pernas Que eu achava muito estranho Muito Eu não aguentava Ficar meia hora Em pé Se eu Às vezes eu ia cozinhar Aí eu ia arrumar a cozinha A minha perna Ela ardia de dor E eu falava Cara Será que eu tenho trombose Que que é isso Era uma dor Muito ruim Eu tinha que sentar Eu realmente me sentia Uma pessoa com 80 anos E aí eu falava Não é normal Sabe o que eu fiz? Eu não fui atrás Não fui atrás de descobrir E aí eu parei de tomar Anticoncepcional Aí eu percebi Que eu acordava mais Bem humorada Com mais disposição Eu colocava uma música Eu acordava feliz É como se Sei lá Eu conseguisse respirar Um ar puro Essa sensação E eu percebi Que essas dores Na minha perna Simplesmente sumiram Mas não foi assim Do dia pra noite Que eu falei Nossa foi anticoncepcional Não foi uma coisa Falei Nossa eu não tô mais sentindo Dor na perna Nossa eu tô com mais disposição Tô acordando mais alegre Não tô sentindo tanto sono Gente A minha vida mudou muito 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 Eu não troco essa Esse bem estar interno Que eu tenho hoje Por sei lá Por não ter espinhas Nas costas Por exemplo Porque sim gente No começo vai ser Mais difícil E tudo mais Essa desregulação Que a gente tem né Até o seu corpo Acostumar A ficar sem anticoncepcional Mas depois volta E olha Esse vídeo aqui Não é um vídeo falando Pra você parar De tomar um anticoncepcional Cada mulher Tem uma razão De tomar a pílula Tem gente que tem Ovário policístico E vários outros tipos De coisa que O anticoncepcional Precisa tá ali Pra te auxiliar Eu não tô falando Pra você parar Inclusive peço Que vocês vão Na ginecologista Isso daqui é um vídeo Relato Contando o que mudou Na minha vida E como eu me sinto Sem a pílula Hoje E outra dúvida Que vocês têm Muito Como eu me previno De gravidez Gente Preservativo né Parece que não existe Preservativo Sim é preservativo Eu uso preservativo E acompanho o meu ciclo No Flow Flow é um aplicativo Eu não me baseio 100% por ele Porque a gente sabe Que não é 100% seguro Uma coisa meio ali Mas eu sei Pelo meu corpo Pelo estilo de corrimento Pelo muco Que a gente tem Ali embaixo Gente Você passa a conhecer Seu corpo Caraca Eu sei quando Eu tô ovulando Porque eu sinto Uma leve cólica Aí eu falo Nossa Aí as vezes A libido aumenta Eu falo Aí as vezes O muco Fica diferente Você passa a conhecer Seu corpo gente É loucura Enfim O anticoncepcional Te tira tudo isso Parei recentemente Tô cheio de espinha Alguma ajuda Pra diminuir A Victoria disse Então o legal É você melhorar A alimentação Evitar bastante açúcar Porque todas essas coisas Que inflamam a gente O açúcar As comidas muito gordurosas Os carboidratos simples Essas comidas Elas ajudam A manter as espinhas Digamos assim Então se você Tomar muita água Pelo menos 2 litros De água por dia Ou 1 litro e meio De água por dia Vai depender do seu peso Tentar ter boas noites De sono Sabe Na hora de dormir Não ficar ali Com o celular na cara Gente Bons hábitos Vão ajudar A alimentação Vai ajudar muito E paciência Uma boa skin care Que você fizer Gente calma Que vai dar tudo certo Quais foram os efeitos Depois que parou Seus pelos cresceram Mais rápido E gente Infelizmente Uma das coisas Que eu mais detesto Assim Sim Muitos pelos Muitos pelos Muitos pelos Meus pelos começaram A crescer mais rápido Eu faço depilação a laser Eu devo ter algum tipo De disfunção O laser Ele diminui drasticamente O meu pelo Só que nas áreas hormonais Não para de nascer Mas assim Não trocaria o laser Por nada Não faço com lâmina Não faço com cera O laser me ajuda muito Porque aí eu faço Aí depois de 3 meses Eu tenho que depilar de novo Sabe Imagina Com cera É mensalmente ali E agredindo muito mais Sua pele A lei disse aqui O DIU hormonal É igual ao anticoncepcional Tenho medo de parar E desregular a minha menstruação Ou por o DIU hormonal Dar na mesma que você E não mudar nada Gente O anticoncepcional É hormônio E o DIU hormonal É hormônio Então digamos Que a gente está ali O que vai mudar Na sua vida Que você não vai esquecer A pílula De ter que tomar Todo dia Porque você vai estar De DIU E gente A gente tem um medo Tão grande Ai vou ficar refém Do anticoncepcional Porque ele vai Me ajudar nas espinhas Porque ele vai Irregular a minha menstruação A não ser que você tenha Muito, muito fluxo Que pode te prejudicar Te causar uma anemia Isso é coisa que o médico Vai te falar Se esse não for o seu caso Eu acho que Vale você Repensar Esse uso do anticoncepcional Se está sendo prudente Porque ele te causa Muitas outras coisas Ele aumenta o risco De trombose De AVC Porque assim É loucura gente A Uataíza falou Eu nunca tomei O anticoncepcional Por medo dos efeitos Na sua experiência Você arrepende De ter tomado? Então eu não diria arrependimento Nunca parei Para pensar por esse lado Porque eu acho Que eu não tenho Nenhuma sequela Se eu descobrir Alguma sequela Aí sim Eu vou poder falar Para você Que eu me arrependo Mas sim Os efeitos colaterais Para uma pessoa Que não precisa Tomar anticoncepcional São muito fortes Eu sentia muita náusea Muita dor nas pernas Meus peitos ficavam Bastante inchados Eu ficava Nossa Tô peituda Mas era só inchaço Eu ficava muito inchada Quando eu ia menstruar Nossa Meu abdômen gente Se eu forçasse Ia parecer que Alguém ia poder falar Tá grávida Porque eu ficava muito inchada Muita coisa ruim assim A minha Ansiedade E Eu tinha muitos mais Momentos depressivos Até o meu sono Melhorou Viu gente Eu tomava remédio Para dormir Meu sono melhorou muito Mesmo eu sendo Super ansiosa Eu sou muito ansiosa Como remédio Para ansiedade Que elas Tem velha Quanto tempo Depois de parar Você começou a sentir Diferença Nas primeiras Três semanas Na primeira semana Na segunda semana Eu não Reparei tanto Depois que eu caí Em mim Que eu vi que eu estava Me sentindo muito melhor A Gabriele falou Uma coisa aqui Como você conseguiu Ter força Para continuar A ficar sem tomar Mesmo piorando Sua pele Porque Eu fui forçada A parar Por conta disso aqui Eu falo Cara eu quero viver Eu não quero Ter um Sei lá Um problema Maior Por conta de Questões estéticas Porque eu comecei A tomar por questões Estéticas De pelos Eu prezei muito Pela minha saúde Então assim É isso Essa é a minha experiência Eu não quero que vocês Sejam irresponsáveis E parem de tomar Do nada Tem que ir no médico Tem que fazer Um check up Pelo menos No mínimo Uma vez por ano O legal é você De seis em seis meses Porque a mulher Tem muitos hormônios A gente precisa Estar sempre esticando Se está tudo certo Se você quer parar Você tem que levar As suas queixas Para a ginecologista Porque nem toda mulher Pode ficar sem Como eu falei para vocês Tem mulheres que tomam Por várias questões De saúde Mas essa é a minha experiência Eu espero que eu possa Ter ajudado E tirado as dúvidas De vocês de alguma forma A gente se vê terça E obrigada pela atenção Se você ficou até aqui Comenta Hashtag Nós somos lindas Mas hashtag Nada bem né gente Um beijo Tchau